O que é o SOS Estádio de Remo? Meu nome é Alessandro Zelesco, eu faço parte do movimento SOS Estádio de Remo e, enquanto membro desse movimento, participo do Comitê Popular para a Copa e Olimpíada. O nosso movimento, o movimento SOS Estádio de Remo, ele luta pela preservação do Estádio de Remo com uma área pública, como de fato ela é. Eu vejo essas intervenções na nossa cidade olímpica como uma hipocrisia, porque os equipamentos estão abandonados, não estão sendo usados para o esporte. Eu me refiro especificamente ao Célio de Barros, que foi destruído, a pista de atletismo foi destruída para ser estacionamento. Eu me refiro ao Parque Aquático Júlio de La Mare, que foi fechado. Ao Estádio de Remo, que nós tínhamos, que até hoje o Brasil não tem um centro de treinamento, de alto rendimento e vamos receber uma Olimpíada. E os nossos atletas nunca utilizaram esse espaço como uma área de treinamento de alto rendimento. Por quê? Porque foi privatizado anos atrás e hoje é um shopping, um complexo de cinemas. Os projetos ilegais de expansão da Marina da Glória, ela avança por sobre a Enseada da Glória até a área do Calabouço, onde tradicionalmente o Remo está ali instalado. E há mais de 10 anos, desde a época do PAN, os clubes de Remo ali instalados não conseguem colocar um barco na água porque o acesso ao mar está fechado. Então, em função de projetos de expansão ilegais, que não foram aprovados, mesmo assim foram realizados, bloqueiam o acesso ao mar e esses clubes são impedidos de realizar a sua função social, que é promover o Remo, fazer a iniciação esportiva do Remo. Inclusive, na audiência pública feita pelo Ministério Público Federal, a esposa do Amaro Machado, que foi o arquiteto que projetou a Marina da Glória, a Florenci, ela defendeu isso. O projeto original da Marina da Glória é devolver a cultura náutica ao carioca. Quer dizer, permitir que o carioca, nos momentos de lazer, tenha acesso à Baía de Guanabara, usufruir, se aproprie desse bem público. E para isso ele precisa de quê? Ele precisa de acesso livre. Ele precisa de acesso livre ao mar, seja pela Marina da Glória, seja pelo Calabouço, rampas públicas. E aqui estamos falando não de iates, lanchões, estamos falando de pequenos barcos, que a população pode colocar em cima do carro, chega no estacionamento ali perto, tira do carro, coloca na água, usufrui uma, duas, três horas, sai da água pela rampa, coloca no carro e vai para casa. Quer dizer, esse tipo de... a importância desse acesso ao mar, sem óbice, livre, público, está nisso aí, está em promover, desenvolver essa cultura náutica da população carioca. E com isso vem a preservação, porque ao você utilizar as águas da Baía, você se preocupa com ela, você se preocupa com o esgoto, se preocupa com o lixo que está sendo colocado, você luta por ela. Então é uma importância fundamental. É importante também ressaltar o papel do Comitê Popular da Copa Olimpíada. Quer dizer, ele ao congregar esses diversos movimentos, no nosso caso, o movimento SOS Tide de Remo, o movimento da Marina, da Marina da Glória, da Ocupa Marina e outros movimentos de defesa de equipamentos esportivos, no caso, o Golf para Quem, o Júlio de la Mare, o Célio de Barros, todos esses equipamentos que hoje estão precarizados, terceirizados e privatizados, a função, o papel do Comitê Popular da Copa Olimpíada é fundamental, porque ele unifica essas demandas, dessa luta e potencializa o discurso. Então o comitê produziu um documento fundamental, um dossiê sobre os equipamentos esportivos, que mostra a violação do direito à cidade e de todos nós. E que mostra também a falácia, a hipocrisia desse discurso olímpico, de que somos uma cidade olímpica com nossos equipamentos esportivos sendo terceirizados e privatizados e fechados e destruídos. Então é muito importante ressaltar o papel do Comitê Popular da Copa Olimpíada. Comitê Popular da Copa Olimpíada